Você costuma ter muitos processos inflamatórios? Bursitis, tendinitis? Provavelmente você já usou muito anti-inflamatório, usa gelo, tenta fazer um trabalho no local e aquela dor sempre volta, a inflamação volta. No movimento inteligente a gente trabalha com a integração corpo-mente e eu te ajudo a usar o seu corpo como um todo. E o que você sente não está separado de como você usa o seu corpo e das somatizações. Então eu queria te fazer uma pergunta, se você tem muita inflamação ou conhece alguém que tem, como que está a relação com a raiva? Você se permite sentir raiva? E eu sei que isso é muito estranho, né Kelly? O que você está falando? Socialmente a raiva é muito condenada, só que é um sentimento que nos ajuda e tem uma função muito importante, que é dar limite. Só que a raiva costuma ser associada com destrutividade. As pessoas pensam que sentir raiva é quebrar tudo, é fazer confusão, é ser barraqueiro, né? E não é isso. Sentir raiva é poder sentir que algo está sendo demais para você e poder dar o limite adequado. Quando você não dá o limite adequado, o seu corpo inflama. E aí o que é maravilhoso do nosso corpo é que ele está sempre buscando a cura. Isso acontece não é para você sofrer, não é para você se punir, é para você poder, ao cuidar da inflamação, perceber os seus limites. E quando você está com muita dor ou num processo inflamatório, provavelmente você dá limite para o outro, não é verdade? Você diz, eu não posso, eu não consigo fazer isso, eu estou com dor. E a inflamação vem para te cuidar, para te ajudar a dar esse limite. Então, avalia como está hoje a sua relação com a raiva. Se permita sentir a raiva e fazer algo construtivo. Na verdade, a raiva vem te ajudar a construir limites saudáveis. Então, vem para o Movimento Inteligente. Aqui você vai aprender a cuidar da sua saúde como um todo, usando a integração corpo-mente. Aqui você vai aprender a cuidar da sua saúde como um todo,